A gente vai com informação de bastidor aí até o final, o PL, gente, hoje anunciou que fará oposição, oposição ao comunismo, oposição ao próximo governo, quem falou foi Valdemar da Costa Neto, que disse de novo que se não tiver nada substancial nesse negócio das Forças Armadas, Bolsonaro não vai ao TSE, a ver o que acontece, mas o fato é o seguinte, o presidente desse partido que ficou vitaminado, que vai pagar um salário, aluguel, estrutura para Bolsonaro, para os aliados mais próximos dele, esse partido inchado de quase 100 deputados, graças à força do presidente da República, esse partido está rachado. Eu fui conversar com integrantes históricos do PL, para entender um pouquinho, e aí, qual é a situação? Dentro desse grupo não tem ninguém que topa conversar, nos outros partidos tem gente que está topando conversar, aí não tem? Tem, cerca de 40 deputados têm disposição de dialogar com o governo Lula dentro do partido do Bolsonaro, são os deputados do Centrão Raiz. Essa conta está sendo feita na ponta do lápis, pediram para aguardar a fala do Valdemar, estão pedindo para serem preservados, porque tem muita pressão sobre o presidente do partido por parte do Palácio do Planalto, mas a conta é essa. Yuri Pitta e Leandro Rezende, quase então aí, meninos, quase metade da bancada do PL não está tão armada assim, quanto fez parecer o presidente do partido para dialogar com o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu começo rapidinho com o Yuri, porque sei que o Leandro também traz apuração para a gente. Era imaginável isso, até pelo exemplo do que aconteceu com o PSL em 2018, Dani, daqueles que foram eleitos e são muito leais e ligados a Jair Bolsonaro e seguem, inclusive, as práticas políticas e aqueles que preferiam um caminho mais pragmático, digamos assim. E o PL também era previsível que acontecesse isso pela própria configuração do partido, um partido que já teve uma história importante ao lado do PT, foi o partido que estava ao lado do PT e de Lula quando chegaram ao Palácio do Planalto pela primeira vez e que ocupou espaços, ocupou ministérios ao longo de todos os governos do PT, de novo, a gente aceitou aqui o impeachment de Dilma Rousseff, também ocupou cadeiras até o afastamento de Dilma pelo impeachment de 2016.